Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela Sabino e você está no canal Mix Personalizados. Hoje a gente vai fazer uma caixinha que algumas pessoas andaram me pedindo aqui nos comentários. A gente vai trazer a caixinha meia bala do mundo Bita, tá bom? Então se você já gostou desse tema, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que aqui no canal eu disponibilizo a arte para o download, faço vídeos de tutoriais e dou várias dicas pra quem quer empreender nesse ramo de papelaria, tá bom? Já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo novo. E vem comigo assistir esse passo a passo dessa caixinha linda que vocês vão ver como ficou no final. Essa é a arte da nossa caixinha de hoje, tá? Essa arte aqui vai estar disponível pra você fazer o download aqui na descrição, tá bom? Primeiro de tudo, a gente vai sempre cortar, retirando todas as bordas da caixinha, tá bom? Depois que você cortar o contorno, ela vai ficar assim. E agora a gente vai cortar essa parte de dentro. Essa parte de dentro a gente pode cortar com estilete, tá bom? Se você tiver uma tesoura pequena, também dá pra cortar. Como essa forma aqui, ela é grandinha, dá pra você fazer um furo e cortar com a tesoura. Porém, eu prefiro fazer sempre com estilete, tá bom? Então eu vou pegar aqui o estilete e vou cortar. Fixo ela aqui numa base de corte, como eu falei nos vídeos de dicas, né? Que quem não tem base de corte pode inventar qualquer outra coisa que fixe, que não danifica seu ambiente, né? Tipo assim, aqui no meu caso não danifica minha mesa. Aqui eu coloquei duas folhas de cartolina e essas duas folhas de cartolina protege pra não cortar, não riscar o vidro da minha mesa. Então eu vou cortar aqui pra vocês verem. Lembrando que o estilete tem que estar bem amolado, tá? Porque nesse caso ele não estiver bem amolado, ele pode mastigar o papel e aí você perde a caixinha. Porque não tem como entregar uma caixinha com o papel mastigado, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando eu tava cortando, eu tava girando o papel. Então aquela mesma dicazinha que tem fazendo com a tesoura, né? Se você não viu esse vídeo de dica de como fazer corte perfeito sem estilete, você vai aqui no card e vai assistir esse vídeo, tá bom? Agora, aqui eu fiz da mesma forma, só que com o estilete, tá bom? Depois se você assistir esse vídeo, você vai entender perfeitamente. Porque não importa mais spoiler, né? Vai lá assistir. Enfim, deixa eu terminar de cortar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu usei o mesmo padrão de cores e de fundo de um kit de uma maratona do Mundo Bita que eu fiz aqui no canal, tá bom? Se você ainda não assistiu essa maratona, se você gosta do Bita, vai fazer aniversário do Mundo Bita e não assistiu essa maratona, no final desse vídeo eu vou deixar uma playlist do Mundo Bita de uma maratona que eu fiz aqui. Então, tem vários vídeos com modelos de caixinhas diferentes que dá pra você fazer a festinha do seu filho. Então, aqui é mais um item pra esse tema, tá bom? Eu vou deixar também esse vídeo lá na própria playlist do Mundo Bita, tá bom? E se você conhece alguém que vai gostar desse tema ou que tá pensando em fazer uma festa desse tema, aproveita e envia esse vídeo pra essa pessoa pelo WhatsApp, todas as redes sociais, tá bom? Agora a gente vai dobrar, tá bom? A gente vai dobrar aqui na horizontal, nessa parte aqui de cima e nessas outras linhas aqui da vertical. E depois a gente vai dobrar o fundo e essa abinha aqui, tá bom? Dobrei todas as partes, tá bom? A caixinha já vai dando uma forminha, né? Você já vai vendo aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colar essa lateral aqui agora, tá bom? Unir as duas bordas. Colei, pressiono, tá bom? Pra ficar bem coladinho. Vou colar essa outra abinha aqui agora, da parte simples. A gente vai fechar o fundo, tá? Então a gente vai colocar essas bordas das laterais primeiro, tá? Baixou uma, a gente passa a cola aqui nessa outra, nessa parte de trás. E já cola ela pra reforçar o fundo. Aí passa cola nesse fundo aqui. Você pode passar a cola nessas duas abinhas pequenas, completa, tá? Pra poder fechar ela agora. Fechar as duas partes, tá? Dessa forma aqui. E você vai pressionar por dentro, tá? Tá? Fechar melhor. Depois de feito isso, a gente agora só vai fazer um lacinho aqui, colocar um lacinho. E o tamanho do lacinho daqui, você vai colocar de acordo com o que você quer. Aqui a gente vai passar a fitinha e já fazer o laço com a própria fita. Eu gosto de fazer sempre com a fitinha fininha, porém, se você usar ela um pouquinho mais larga, também vai ficar muito bonito. Quando você usa um laço um pouco mais largo, já dá um toque de um pouco mais de luxo. Então já fica uma caixa de semi-luxo por você colocar um lacinho mais rebuscado. Um lacinho com mais detalhes, um lacinho com acabamento melhor. Mas você pode colocar qualquer tipo de lacinho, de acordo com o que o seu cliente queira. Eu vou colocar aqui um lacinho simples, como eu sempre digo a vocês, eu coloco sempre o lacinho básico. Mas se você não sabe como fazer um lacinho perfeito pra esses tipos de caixinha, você clica aqui no card, que eu vou colocar aqui o link de como fazer. Tem duas formas de você fazer o laço super fácil, tá? Então você clica aqui no card e aprende lá também. Aqui eu vou usar a fitinha branca, tá? A fininha. Mas você pode usar ela verde, fazer um lacinho de luxo verde, tá? Vocês podem brincar aí com a criatividade de vocês, tá bom? Então, vou pegar aqui a fitinha. Em torno de 30 centímetros de fita, tá, gente? Colocar o meu lacinho aqui. Pronto, é assim e fica a nossa caixa, tá, gente? Aí você me pergunta, mas essa caixa vai ficar aberta assim no topo dela, né? Fica esse espaço todinho aqui entre aberto. Fica, gente. É normal, tá? Por que que é boa esse tipo de caixinha, tá? Nesse tipo de caixinha, você pode usar ela como suporte para pirulitos também. Então você pode, quando você estiver ornamentando a mesa, se você quiser, você pode usar ela como se fosse um vazinho, tá? Você pode colocar aqui dentro alguns pirulitos junto com os bombons normais, você coloca alguns pirulitos. No pirulito você pode colocar o adesivo, a tag normal, como você faria se você estivesse expondo o pirulito em outro canto. Você pode expor o pirulito aqui e enfeitar a mesa. E na hora de distribuir as lembrancinhas, você pode pegar os pirulitos e aí distribuir com as pessoas normalmente, tá? E no caso, a pessoa que recebe a caixinha pode receber sem o pirulito e o pirulito por fora, tá? Na hora da distribuição você queira. Mas aí, se você também quiser fazer estilo, se for uma, sabe, de menina, se você quiser colocar os pirulitos como se fosse flores, também pode, né? Isso aí vai de acordo com a criatividade de vocês, como eu deixo sempre aqui em aberto pra vocês usarem a criatividade, tá? Essa foi a caixinha de hoje, lembrando que na última semana do mês a gente vai ter a semana da maratona, tá, gente? Então vai ser vídeos todos os dias durante uma semana, na última semana do mês, tá? Então não perde, ativa logo o sininho, porque a maratona, pra quem ainda não conhece, são vários dias do mesmo tema. Então aí eu selecionei a última semana do mês pra escolher um tema e a gente fazer o vídeo durante a semana toda nesse tema. E aí você vai ter um kit completo pra fazer a festa do seu filho em apenas uma semana. Então, se você já gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e seguir a gente lá no Instagram também, porque eu tô sempre postando alguma coisa lá, tá? Se você gostou desse tipo de caixinha e quer ele em outro tema, comenta aqui embaixo, porque aí eu posso trazer aqui mais vídeos pro canal, tá, gente? E se você gosta realmente do Mundo Beat e quer outro modelo de caixinha, escreve aqui qual modelo de caixinha que você quer ainda nesse tema que depois eu trago pra vocês. Até o próximo vídeo! Tchau!